Desafio muito grande aqui na Secretaria. Muita sujeira, muito lodo, muita coisa velha, muito lixo. Chegou a hora de limpar, de arrumar. Essa Secretaria que cuida de todas as feiras, então ela tem que ser referência para as feiras. Os caminhões que estão há muitos anos parados, nós vamos botá-los para funcionar novamente para ajudar a zona rural que tanto precisa. Agora os tetos estão encravados. Quero agradecer mais uma vez a parceria dos amigos da CEMUSP, que estão dando uma força muito grande aqui para a gente. E agradecer o carinho e o cuidado que o prefeito tem tido com a gente. A CEMUSP